Não, minha infância foi tão dura, cheia de dificuldades, meu pai o tempo todo desempregado. Não, e minha adolescência então, com minha mãe pegando o meu pé o tempo todo. Nossa. Como é que você vai parar em Londres, menina? Ah, eu fui numa excursão com vários amigos. Nossa, uma parra. A gente queria conhecer vários países, mas foi aquela viagem suave. Sabe aquela viagem assim, que você fica pagando a passagem durante anos? Pois é, eu fui numa dessa. Aí, quando chegamos em Londres, aquela chatice, né? Porque ficar passando o tempo todo na frente daquele palácio, ficar olhando lá, troca da guarda da rainha, gente, tem coisa mais sem graça. E depois o Big Bang, todo mundo lá olhando, horas, horas, horas. Depois o museu, aquela velharia toda. Não, assim, não que eu não goste de quadros bonitos. Eu gosto, claro. Mas ter essa obrigação de ter que entrar na fila, todo mundo fazendo cara de admiração. Aquele bando de japoneses tirando fotos. Gente, é um saco, né? Vamos combinar? Esse é menos. Ai, Léo, deixa eu falar. Ah, Léo adora me podar, viu? Aí a gente tava num restaurante lá em Londres, eu tava com o meu grupo, e aí o Léo tava lá, sentadinho. Lembra o Léo? Aí a gente se olhou. Lembra que você brincou comigo porque eu tava com uma calça tão justa que você disse pra mim que ela tinha sido costurada no meu corpo. Você lembra disso? Tá. Ai, a gente começou a conversar, começamos a namorar. E hoje estamos aqui, nesse chove, mas não molha, né? Mas o casamento quase marcado. Mas, meu amor... É. Mas viagens... Geralmente, né? A gente sempre traz uma história boa pra contar e geralmente muito engraçada. É. Eu... Eu tenho saudades. Eu tenho saudades de Amsterdã. Não. Porque a gente começou o nosso amor. Ah, meu amor. Também, viu? Ah, o Léo também. Com toda certeza. Ai, Alice, me esquece. Vai falar que não. Vai falar que você não tem saudades da Nanda. O seu primeiro grande amor. Para, Alice. Para. Como você ciumenta. Não. Não é ciúmes, não. Porque essa daí, ó, já foi, ó... Pro espaço, morreu. Eu que não vou ter ciúmes de uma defunta. Alice, para! Para. Suzy. Bolo de aniversário do Vinícius. O bolo de aniversário do Vinícius. Hoje. Mas tem uma coisa que eu quero te pedir, Silvio. Muito importante. Se é que eu ainda tenho o direito de pedir alguma coisa pra você. Peça. Me deixe em paz. Eu preciso de um tempo. Pelo menos uma semana sem pensar em nada. Sem pensar em você, sem pensar em mim, sem pensar em nós. Eu preciso de uma coisa... E me deixe. Eu preciso de um tempo. Você se GCro de esse dizendo. É isso. Mas eu preciso de um tempo. Eu preciso de um tempo. Amém. O que mais posso fazer? Eu sou mulher como as outras. Agora ela te pegou. Não, não, você é uma mulher como as outras, não fez o que eu quis dizer. É que você, talvez pela sua criação, pela educação que você teve lá na fazenda, sei lá, seu contato com a natureza, você virou uma mulher diferente, é isso? Exatamente, você tem um ritmo mais leve, mais suave, né? Tranquila, zen. Não vai se estressar nunca, viu? Mas nem que o mundo acabe. Que nada, às vezes eu também tenho meus cinco minutinhos de raiva. Gregório, veja este exemplo raro. Ela, às vezes, tem os minutinhos de raiva e são só cinco minutos. Assim eu fico sem graça. Não, esse risco você não corre. Corrar o Jorge? É de perder a graça também, esse risco você não corre. Bom, deixa eu ver como anda as coisas na cozinha, com licença. Olha só, tá faltando vinho, meu bem? Vê lá uma garrafa pra gente, por favor, tá? É pra já. Ah, Jorge, que a Simone e a Carmen não nos ouça, mas essa garota... Vou te contar, essa garota é uma coisa séria, hein? Ou se é, meu velho. Nota dez, vai. Só dez horas, gente. Cresce essa nota, rapaz! Cresce a nota!